Boa noite a todos e a todas. Hoje, no terceiro dia do curso Leituras da Filosofia de Nietzsche, eu tenho o privilégio de apresentar para vocês a professora doutora Scarlett Mato. Eu começaria dizendo que eu tenho muita honra de ter sido orientando a dela e que, com ela, eu aprendi tanto a fazer uma leitura profunda de Nietzsche, mediante o mergulho no texto do autor em busca da inter-relação conceitual presente na obra dele, quanto me expor através do proferimento de algumas falas em congressos. De modo que considero essa formação, que tive o privilégio de ter na USP com a professora, numa dimensão de completude que eu não pensaria em algo mais que pudesse a ela acrescentar. Mas, para além disso, convém dizer também que a professora Scarlett, além do trabalho de orientação, ela publicou no Brasil cerca de 18 livros, na maioria deles sobre a filosofia nietzscheana. Eu vou fazer o destaque de alguns. Nietzsche e a arte de decifrar enigmas, de 2014. Nietzsche das forças cósmicas aos valores humanos, terceira edição, 2010. Extravagâncias, ensaios sobre a filosofia de Nietzsche, terceira edição, 2009. Nietzsche e seus leitores e suas leituras, 2010. Nietzsche e filósofo da suspeita, 2010. A irrecusável busca de sentido, autobiografia intelectual, 2004. Além disso, ela publicou ensaios em livro e revistas especializadas no Brasil, na Alemanha, na Áustria, na Espanha, na França, na Itália, em Portugal e também nos Estados Unidos, na Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina e Chile. Fundou o GEM, o Grupo de Estudos Nietzsche, criou os Cadernos Nietzsche e é coordenadora da coleção de livros Sendas e Vereiras. Poderia ainda continuar apresentando os textos e os feitos da professora Scarlett, mas prefiro que vocês aproveitem a exposição dela, que ocorrerá a partir desse momento. Então, passo a palavra à professora Scarlett. Boa noite. Para mim é uma grande alegria fazer parte deste curso, Leituras da Filosofia de Nietzsche, e agradeço muitíssimo à Vânia a generosidade das palavras dela ao me apresentar e a generosidade, na verdade, do convite que ela me fez para estar aqui esta noite. O tema que eu propus para conversarmos a respeito é Nietzsche e as Mulheres. Na verdade, esse tema passou desapercebido durante muito tempo pelos comentadores de Nietzsche. Mas, recentemente, ele começou a ganhar a atenção dos estudiosos. Mas vamos lá atrás. Se nós voltarmos no tempo aí umas quatro décadas, quatro, cinco décadas, talvez até um pouquinho mais, um pouquinho menos por aí, nós vamos encontrar um comentador de Nietzsche, Kaufman, um dentre vários, que dizia o seguinte, que, na verdade, as reflexões de Nietzsche, as observações, os comentários, que nós encontrávamos nas obras de Nietzsche, acerca das mulheres, eram totalmente desprovidos de relevância filosófica. Portanto, não havia nenhum interesse em frequentar esses textos de Nietzsche sobre as mulheres. Passado esse primeiro momento, quando outros estudiosos começaram a olhar para os textos de Nietzsche sobre as mulheres, diziam o seguinte, não, não se pode dizer que Nietzsche é um filósofo antifeminista, é um filósofo misógino, porque, na verdade, ele frequentou mulheres muito emancipadas na época dele. Não só Lou Salomé, e nós conhecemos todos, não é, Lou Salomé, como também Menta Fonsal, Luís Malvida com Maisenburg e outras. Portanto, se ele tinha contato com mulheres emancipadas, ele não podia se colocar contra as mulheres. Passado esse segundo momento, houve um terceiro. Um terceiro, e nós já estamos aí por volta do final da década de 1970. Então, Derrida lançou um livro intitulado Estilos de Nietzsche, e na década de 1980 vai lançar um outro intitulado Autobiografie. E nesses livros, Derrida vai dizer que, no fim das contas, a mulher aparece nos textos de Nietzsche, mas, antes de mais nada, como uma metáfora. Ou seja, há um uso metafórico da mulher. E, portanto, não se pode levar ao pé da letra o que Nietzsche fala sobre as mulheres. Nietzsche não está, efetivamente, fazendo uma crítica das mulheres. Ele está, no entender de Derrida, usando a mulher, aqui o termo, antes de mais nada, como metáfora. Em seguida, seguindo a trilha aberta por Derrida, as feministas, sobretudo no mundo anglo-saxão, vão fazer de Nietzsche um interlocutor privilegiado do feminismo. Ou seja, vão dizer que, na verdade, as considerações de Nietzsche sobre as mulheres não depunham contra as mulheres, mas procuravam estabelecer uma relação, uma relação muito enriquecedora para homens e mulheres ao mesmo tempo. Portanto, Nietzsche viria ao encontro do movimento feminista. Bem, vamos examinar agora essas quatro maneiras de lidar com os textos de Nietzsche sobre as mulheres. Comecemos, então, com essa primeira observação, que seriam escritos sem nenhum tipo de relevância. Na verdade, seriam opiniões, seriam digressões, etc. Não é possível nós vermos dessa maneira as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres, porque essas reflexões estão intimamente imbricadas no próprio projeto filosófico de Nietzsche. Se não vejamos, em Humano Demasiado Humano, nesse livro de 1878, há um capítulo intitulado A Mulher e a Criança. Portanto, não podemos dizer que o que encontramos aí seja apenas uma reflexão esparça, na medida em que constitui o capítulo, um capítulo deste livro. Podemos prosseguir. H é a Ciência, que é o livro seguinte, depois da Aurora, Aurora, nós não vamos encontrar praticamente nada a respeito das mulheres, mas o humano, Aurora, deixamos de lado, porque não interessa para o nosso tema, e a Gaia Ciência. Na Gaia Ciência, na verdade, nós vamos encontrar uma sequência de parágrafos do 57 ao 75, em que Nietzsche trata das mulheres. Esses parágrafos, eles se encontram no chamado Segundo Livro da Gaia Ciência, e eles estão inseridos em meio a reflexões de ordem gnosiológica. Ou seja, Nietzsche está tratando da questão do conhecimento, e é justamente aí que Nietzsche vai inserir as suas reflexões sobre as mulheres. Então, nós já notamos que há um vínculo entre o projeto filosófico nietzschiano, ou parte dele, são essas considerações acerca do conhecimento, e as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres. Mais um passo. Se nós formos, por exemplo, para, assim falava Zaratustra, que vem imediatamente depois de a Gaia Ciência, aí também nós vamos ter passagens inteiras acerca das mulheres. Voltaremos a elas logo mais. Para além de bem e mal, para além de bem e mal, há uma outra sequência de parágrafos do 230, 231 ou 239, em que Nietzsche vai se manifestar, vai se manifestar contra a filosofia dogmática, contra o dogmatismo na filosofia. E é justamente nesse capítulo que Nietzsche vai inserir as suas reflexões sobre as mulheres. Temos aí exemplos que nos levam a afirmar que não é possível dizer que as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres são desprovidas de interesse filosófico. Elas estão inseridas na obra, em diferentes livros, diferentes textos, e mais ainda, elas se apresentam conectadas com aspectos essenciais da empreitada filosófica de Nietzsche. A segunda maneira de lidar com as reflexões do nosso filósofo acerca das mulheres. Nós vimos, diziam que, bom, não se deve dar tanta importância ao que Nietzsche fala sobre as mulheres, mas mesmo quando se dá alguma importância, nós não podemos levar ao pé da letra, tomar ao pé da letra ou o que ele diz, por exemplo, contra as mulheres emancipadas, porque ele mesmo teve um contato muito próximo com mulheres emancipadas. Já citamos essas mulheres aqui, a começar pela Lúcia Lomé e passando, por exemplo, pela Malvida com Maisemburg, e é verdade, Malvida com Maisemburg foi uma militante do movimento de emancipação feminina na segunda metade do século XIX. Bem, se Nietzsche tinha por amigas, Luma, Vida, outras, Metafonsales, etc., como é possível que ele, nos seus textos, se manifestasse contra as mulheres? Bem, aqui o meu argumento é o seguinte, é que não é possível explicar a obra pela vida. A vida não serve para explicar a obra. Nós não podemos pretender que um pensador seja coerente a ponto de que as suas atitudes e os seus escritos formem um todo. se não vejamos, no S.O.M., um dos últimos textos de Nietzsche, do ano, do último ano em que ele se manteve ativo intelectualmente, em 1888, nesse livro, num determinado momento, Nietzsche escreve o seguinte, a minha maior objeção, a maior objeção que eu encontrei em relação à minha doutrina do eterno retorno do mesmo é a existência da minha irmã e da minha mãe. O que significa isso? É que o pensamento do eterno retorno do mesmo é um pensamento em que este momento em que nos encontramos aqui e agora já ocorreu um número infinito de vezes e voltará a ocorrer um número infinito de vezes exatamente da mesma maneira. Nós sabemos das relações tão difíceis que Nietzsche teve tanto com Francisca Nietzsche, a sua mãe, como com Elizabeth Felsenitz, a sua irmã. Quando ele escreve que a existência da mãe e da irmã constituem para ele a maior objeção à sua doutrina do eterno retorno do mesmo, ele está dizendo que ele preferiria não ter de voltar voltar a viver com esta mãe e com esta irmã. Mas a relação de Nietzsche mutuada tanto com a Elizabeth quanto com a Francisca, o que esses dados podem nos trazer de esclarecimento em relação ao pensamento do eterno retorno do mesmo? O fato de ele ter rompido relações com elas, ter voltado a relações, enfim, estabelecer a correspondência, ter rompido outra vez, no que importa para nós, na verdade, ou de que forma isto pode contribuir, como eu dizia, para elucidar aspectos do pensamento do eterno retorno do mesmo? Vai nos ajudar a compreender a formulação cosmológica do eterno retorno, as implicações éticas, os aspectos dionisíacos? Não. Portanto, como nós dizíamos, na verdade, não é possível ou nada ganhamos ao tentar explicar a obra pela vida. Nós temos de nos ater aos escritos de Nietzsche antes de mais nada. E nos escritos, Nietzsche vai se mostrar um pensador misógino. Mas vamos dar mais um passo. Houve um terceiro momento, e aí eu trouxe a figura do filósofo francês Jacques Derrida, em que Derrida escreveu que, na verdade, a mulher aparece nos textos de Nietzsche apenas como uma metáfora, há um uso metafórico da figura da mulher. E assim, Derrida, por exemplo, vai trazer a ideia de que a gravidez é muito importante nos escritos tinteanos, que Nietzsche, ele mesmo, é um pensador da gravidez. Sim, certo? Nietzsche vai até dizer que há homens que são passíveis da experiência da gravidez, na medida em que eles vão engendrar os seus próprios textos, a sua própria obra. mas Nietzsche também vai afirmar que a tarefa maior da mulher, das mulheres em geral, não é engendrar obras, é procriar filhos robustos. E agora Nietzsche não está fazendo um uso metafórico da figura da mulher. Portanto, isso me leva a insistir uma vez mais neste ponto, é preciso levar em conta os textos de Nietzsche eles mesmos. quarta maneira de se lidar com esses textos. Bom, nós bem sabemos que, na verdade, os escritores franceses, os filósofos franceses do pós-estruturalismo, e aí também está Derrida, foram todos traduzidos para o inglês muito rapidamente, foram muito bem vistos, muito bem acolhidos nos Estados Unidos, por exemplo, e foi justamente a partir da trilha aberta por Derrida que o movimento feminista no mundo anglo-saxão, tanto Estados Unidos quanto Inglaterra, abordou os textos Nietzscheanos sobre as mulheres. Há autores que vão defender a ideia de que, quando Nietzsche fala das mulheres e dos textos, ele está, na verdade, convidando os leitores, inclusive os leitores masculinos, a verem de uma outra maneira as mulheres e estabelecer de uma certa forma um antagonismo, uma relação agonística, melhor ainda, uma relação agonística entre homem e mulher. Relação agonística, ou seja, é uma espécie de uma luta em que hora um, hora outro tem a prevalência. Bem, isto, no meu entender, vai completamente a contrapelo dos textos Nietzscheanos. Não é possível imaginar, não é possível supor, a partir da leitura dos textos de Nietzsche, supor que ele esteja defendendo a ideia de uma relação agonística entre homens e mulheres. Mesmo porque Nietzsche quer deixar claro em inúmeras passagens que aos homens cabe o mundo. Aos homens cabe mandar e dizer às mulheres o que eles desejam. E às mulheres cabe a obediência. Cabe conformar-se ao desejo que os homens têm em relação a elas. Então, de um lado o mando, de outro lado a subserviência, a obediência. Bem, dito isso tudo, e na verdade isso tudo foi dito justamente porque eu queria esclarecer qual é o meu ponto de partida quando eu trabalho com os textos de Nietzsche sobre as mulheres e meu ponto de partida é esse, ou seja, é ir diretamente aos próprios textos e procurar nos textos verificar se há ambivalência, se não há, se de fato há defesa proposições misóginas, etc. Vamos repassar aqui em revista ainda de maneira bastante breve as principais passagens dos textos Nietzscheanos em que a questão da mulher aparece. Vamos começar então por esse capítulo a que eu já me referi, esse capítulo do volume um de Um Ano Demasiado um Ano a Mulher e a Criança. É um capítulo extremamente interessante porque ele é muito bem montado com os textos de Nietzsche em geral. Então Nietzsche começa com um confronto entre o espírito livre e as mulheres. Quem é o espírito livre? Nietzsche vai criar várias personagens, digamos assim, nos seus textos, várias figuras, vários tipos para usar uma linguagem mais Nietzscheana. E o espírito livre é um tipo que ele cria justamente nesse momento da elaboração do Humano Demasiado Humano, tanto que o subtítulo do livro é Humano Demasiado Humano, um livro para espíritos livres, esse é o subtítulo, e o espírito livre, portanto, é aquele que não se curva diante dos valores estabelecidos, as regras de conduta habituais, etc., ou seja, é aquele que se rebela, é aquele que, na verdade, vai procurar encontrar uma outra maneira de pensar, agir e sentir. Essa liberdade do espírito exatamente nesse sentido, que, ao contrário do espírito submisso, que está inteiramente conformado com tudo aquilo certo, o espírito livre, na verdade, vai procurar libertar-se, justamente, das amarras, das amarras que o prendem na sociedade. Bem, a gente vai contrapor essa figura do espírito livre com a mulher. O espírito livre, ele precisa passar por um processo de libertação, justamente, e a mulher é o entrave. é ela que vai constituir um grande obstáculo na libertação dos espíritos. Porque a mulher é muito conservadora, ela é muito receosa, ela, na verdade, Nietzsche dizendo, evidentemente, não sou eu, ela é muito conservadora, muito receosa, ela, enfim, jamais se opõe àquilo que é apresentado, ela sempre foi habituada a servir, a obedecer, etc. e Nietzsche dirá que é importante que ele continue assim. A mulher tende continuar a obedecer, ela tende continuar a se curvar àquilo que é proposto pelos homens. E Nietzsche chega a trazer uma ideia muito curiosa, ele chega a dizer, é bem verdade que se nós compararmos as mulheres e as cortesãs, as mulheres casadas, as esposas e as concubinas, nós vamos notar que as concubinas são muito mais honestas do que as esposas, porque as esposas sempre encontraram um jeitinho de se fazerem sustentar. isso não é justo, nós teríamos de pensar numa sociedade em que os homens fossem sustentados pelas mulheres, porque aos homens, a eles cabe a realização de grandes tarefas, eles têm sempre de se preocupar com o seu desenvolvimento intelectual, com a realização de grandes obras, portanto, eles não devem se preocupar em manter as suas esposas, elas que deveriam cuidar justamente do sustento do lar. Mas elas são muito as putas de iranite e sempre encontraram uma forma de se fazerem manter pelos homens. No entanto, há ainda um outro elemento, na verdade, é fato, diz Nietzsche, é fato que as mulheres têm muitos afazeres, por vezes, há mesmo aquelas que trabalham e que têm lá a sua amabuta diária, além disso, a da própria casa e tudo mais. Daí a importância das concubinas, porque como essas esposas, além de dar conta de todos os seus afazeres, poderiam ainda satisfazer o apetite sexual dos seus maridos. Para que as esposas sejam boas esposas, cuidem bem do lar e se ocupem da educação dos filhos, é importante que elas contem com o apoio das concubinas. As concubinas, então, vão cuidar das necessidades sexuais dos maridos, enquanto as esposas vão ter por tarefa básica acompanhar o marido, a esposa tem por tarefa básica acompanhar o marido e cuidar das crianças. Essas são as considerações de Nietzsche em Um Ano Demasiado Humano. Vamos dar mais um passo e vamos agora trazer aqui o que Nietzsche nos fala na Gaia Ciência. Na Gaia Ciência, nessa sequência de parágrafos dos 57 aos 75 do segundo livro, Nietzsche vai se ocupar sobretudo com as imagens da mulher. De que maneira as imagens que se tem da mulher são formadas. E Nietzsche vai partir basicamente da seguinte ideia. Nietzsche vai dizer, bem, é claro que os homens eles carregam com eles a imagem da mãe. Mas também em todo amor feminino há algo do amor materno. Portanto, a mulher é responsável pela atitude que o homem tem em relação a ela. As atitudes dos homens em relação às mulheres são de inteira responsabilidade das mulheres de Nietzsche. Não é porque os homens desejam uma posição comando isto ou aquilo. É porque antes de mais nada eles carregam neles uma imagem da mulher que eles veem já da mãe em figura materna e a mulher a esposa enfim ou a mulher que por eles as mulheres que por eles se apaixonam tem nesse amor algo no amor materno. portanto as mulheres são responsáveis de ir a Nietzsche pelas atitudes dos homens em relação a elas. Mais um passo assim falava Zaratustra sem falava Zaratustra que dos livros de Nietzsche é o mais hermético eu diria nós tendemos a tendência de começar a ler Nietzsche pelo Zaratustra sobretudo os jovens tem essa tendência e não entenderam o mais difícil de todos os livros de Nietzsche mas Nietzsche aí vai trazer outras mulheres ele vai trazer as suas mulheres bem amadas que são as mulheres de Zaratustra três a sabedoria a sabedoria leonina selvagem de Zaratustra a vida e a eternidade Zaratustra é cúmplice no livro da sabedoria ele dança com a vida por duas vezes e ele declara o seu amor à eternidade e essas mulheres são mulheres muito diferentes das mulheres humanas demasiado humanas essas mulheres são arrojadas tem algo algo selvagem elas elas são volúveis elas são sedutoras elas enlaçam enredam elas são cativantes essas são as mulheres bem amadas de Zaratustra são as suas preferidas mulheres que nunca existiram é importante notar e nesse livro assim falava Zaratustra ao lado das mulheres bem amadas de Zaratustra aparecem as mulheres humanas demasiado humanas e o que Nietzsche dirá o mesmo que ele já vem dizendo ele já disse em um humano demasiado humano e na verdade a mulher tem por tarefa por tarefa primeira e única no limite gerar filhos robustos procriar gerar filhos robustos daí nós vemos o grande descompasso que existe entre as mulheres bem amadas essas que só tem existência na imaginação e as mulheres humanas demasiado humanas mais um passo para além de bem e mal estamos agora em 1886 em para além de bem e mal nós vamos encontrar como eu já antecipei uma sequência de parágrafos do 231 ou 239 em que Nietzsche vai se mostrar um crítico contundente do movimento de emancipação feminina e nesses parágrafos Nietzsche vai dizer que é necessário lembrar que na segunda metade do século XIX eu já cheguei a mencionar que enfim estava nascendo este movimento de emancipação feminina direitos iguais esta era a bandeira de luta principal na época a gente vai atacar justamente a ideia de igualdade esse vai ser o cerne da sua crítica ao movimento de emancipação feminina mas também nesses parágrafos há passagens muito saborosas em que Nietzsche diz por exemplo que a mulher ela ela comete um erro de cálculo quando ela quer se emancipar porque ela abre mão das suas características e peculiaridades valeria muito mais se ela pusesse em relevo desse destaque ao belo gracioso lúdico leve a tudo isso que serve para encantar a vida dos homens e que os homens deveriam tomar muito cuidado também porque eles deveriam continuar exercendo a sua função de mando e deveriam lidar com as mulheres os homens deveriam lidar com as mulheres a maneira asiática ou seja as mulheres deveriam ser vistas antes de mais nada como uma posse por parte dos homens uma posse e as mulheres na verdade são esses pássaros que correm o risco de querer fugir e que o melhor é aprisionar numa gaiola para ter um controle pleno sobre elas as mulheres são esses animais domésticos eu estou trazendo aqui passagens do que Nietzsche escreve esses animais domésticos afáveis mas também parecidos com os gatos traiçoeiros daí a necessidade de ter cuidado que escondem sob a luva agarra portanto mais uma vez aos homens cabe exercer as funções de mando eles é que mandam e assim colocarem as mulheres no seu devido lugar num lugar primordial de esposas e mais e por fim um último passo eu gostaria de trazer agora os escritos de 1888 os últimos escritos de Nietzsche e em particular em particular uma passagem do Crepúsculo dos Ídolos mas também nós poderíamos ir lá para o anticristo etc é que no fim das contas as mulheres que mais intrigam Nietzsche são as que escrevem livros o que eu quero dizer é que Nietzsche é um crítico contundente das mulheres que se expressam publicamente através através de textos ou então através de atitudes assim é que no Crepúsculo dos Ídolos nós vamos encontrar uma passagem que Nietzsche escreve altibere altilibre e o que ele quer dizer com essa fórmula ou filhos ou livros as que escrevem livros são as mulheres mal amadas são as fracassadas são aquelas incapazes de procriar e Nietzsche também vai criticar grandes mulheres na literatura francesa ele escolhe três três que ele toma como seus alvos principais de ataque Madame Roland Madame de Stade e Jorge Santo quem são essas mulheres A Madame Roland ela participou na verdade da Revolução Francesa final do século XVIII em Xim teve uma atuação política importante escreveu as suas memórias e nas suas memórias na verdade nós temos o entrecruzamento de um relato pessoal e de um relato histórico chegou a contribuir com o jornal na época o Corrêa de Nune etc e no fim ela foi julgada pelo Tribunal Revolucionário porque ela havia assumido posição pelo governo Girondino não vou entrar aqui nos meandros da Revolução Francesa e do que se seguiu depois e foi condenada a guilhotina foi guilhotinante esta é a Madame Roland a Madame de Stade a Madame de Stade na verdade tem uma produção literária importantíssima escreveu muitos livros ela tem um livro fundamental que é o da Alemanha produzido em português inclusive enfim é um livro de grande importância em que ela examina as diferenças entre a cultura alemã e a cultura a cultura francesa e isto no início do século 19 já e o Napoleão Bonaparte que chega ao poder o Napoleão Bonaparte estava muito cansado das ingerências da Madame de Stade na política francesa ele começa por por fazer com que o livro dela da Alemanha seja seja destruído na verdade e depois isso em 1804 em 1810 ele expulsa a Madame de Stade da França e Jorge Sander Jorge Sander foi foi o pseudônimo que Horror de Pan escolheu para assinar os seus livros porque ela tinha muita consciência das dificuldades que uma mulher teria para chegar a publicar os seus escritos então ela assume um pseudônimo masculino Jorge Sander deixou uma vastíssima obra vastíssima realmente escreveu muitíssimos romances contos etc e teve uma atuação política igualmente importante assim como Madame de Stade e assim como Madame de Stade chegou a participar da criação de três jornais diferentes publicava regularmente nesses jornais e no fim das contas quando quando Napoleão III chegou ao poder e ela viu que isso ia dar ela se retirou para uma propriedade em Noam e continuou unicamente escrevendo enfim e pela escrita continuou atuando portanto nós estamos diante de três mulheres excepcionais que Nietzsche toma como objetos privilegiados dos seus ataques isso já em Paralém de Bem e Mal e depois nos livros subsequentes em particular nos livros de 1888 e o que Nietzsche critica nelas como eu dizia há pouco é isto é que ele entende que as mulheres não têm direito de se expressarem publicamente e menos ainda sobre política e filosofia era isso que eu queria trazer para vocês aqui agradeço muito a exposição da professora Scarlett e agora nós teríamos um tempo para algumas questões sim nós temos aqui uma primeira pergunta sobre as sete os sete provérbios sete provérbios ou as sete máximas as sete máximas que aparecem em Paralém de Bem e Mal eu faço questão de usar Paralém de Bem e Mal como tradição de Jansat von Wut und Böse e não Além do Bem e do Mal acho que é uma tradução errada enfim e quando Nietzsche traz esses esses provérbios na verdade o que ele está fazendo ele está de uma certa maneira desterritorializando os provérbios são provérbios comuns na na Alemanha na época e ele traz esses provérbios e depois tem ali ao final desse parágrafo 237 de Paralém de Bem e Mal tem ali na verdade algumas linhas acerca da atitude que os homens têm de tomar e se nós lermos os provérbios eles mesmos nós vamos ver não precisamos ir muito longe nós vamos ver todos os clichês que estão presentes ali a imagem é a imagem mais conservadora possível da mulher o que mais? tem uma pergunta que eu vi aqui do Moisés referente a relação entre vida e obra mas tem uma outra que fala bom fala da é a inspiração não da análise de Nietzsche e as mulheres bom eu gostaria enquanto o Moisés organiza aí as perguntas se me for dado a perguntar que em primeiro momento eu lia de uma forma vou denominar positiva a questão da Ariadne não assim falava Zaratustra mas diante da sua exposição também fico pensando que ela serviu ao Teseu não então não afinal ela tornou possível a realização de um objetivo sem que nada lhe fosse trazido por isso então mas só para ouvi-la sobre a questão da Ariadne no Zaratustra que parece a primeira vista um elogio e como fica diante do relato em todos os livros do Nietzsche sobre as mulheres muito obrigada é muito instigante a sua questão e na verdade eu gostaria de começar por um outro caminho quando nós anotamos que Nietzsche vai escrever vamos trazer aqui a Cosima Wagner porque aqui também há uma pergunta acerca do Paralém que eu gostaria de responder há várias que são muito instigantes mas vai me permitir encontrar um gancho sobre o meu ponto de partida Cosima Wagner Cosima Wagner Nietzsche vai ter uma relação muito próxima com a mulher do Wagner nós sabemos disso são muito amigos na verdade vai idolatrar Cosima Wagner isso até o momento da ruptura e lá no final no final nos nos bilhetes da loucura nos chamados bilhetes da loucura ele vai escrever para Cosima dizendo só eu sei você é a minha Ariadne só eu sei o que significa Ariadne então também fazendo aqui uma enorme digressão nós podemos dizer que a Cosima é a Ariadne também no sentido que você trouxe talvez Nietzsche não tivesse pensado nisso acho que provavelmente não tinha mas Cosima se colocou inteiramente a serviço do compositor sim também sim claro a figura de Ariadne é uma figura muito importante no contexto da filosofia Nietzscheana eu iria também pelos de Tirambos de Dioniso onde nós temos aí o diálogo entre Dioniso e Ariadne porque Ariadne ela serve a Teseu para sair do labirinto e depois ela é abandonada por Teseu na ilha de Naxos e lá ela é reencontrada por Dioniso justamente enfim e Nietzsche vai seguir ao falar ao escrever os de Tirambos e Dioniso ele está seguindo na verdade ele está seguindo de perto o que os antigos gregos haviam escrito a esse respeito ele vai entender Ariadne como esposa de Dioniso antes de mais nada bem e se nós pensarmos no teor filosófico disto tudo nós vamos ver que assim como Dioniso vai dar nome à filosofia Nietzscheana porque a filosofia de Nietzsche é uma filosofia dionisíaca nós sabemos e aqui não por acaso porque Nietzsche está se opondo inteiramente a modernidade a modernidade que se inicia aí que é inaugurada com a filosofia da representação e a filosofia Nietzscheana não vai procurar representar o mundo mas vai procurar sim expressar o mundo essa é a filosofia dionisíaca e Ariadne na verdade é a contrapartida incontornável de Dioniso portanto para dar nome se Dioniso dar nome a uma concepção de filosofia Ariadne poderia muito bem vir dar nome a um mundo cultural que está associado a essa concepção de filosofia mas isso não significa aqui eu já faço um engate com uma questão que me apareceu isso não significa que nós estamos tentando explicar a obra explicar a obra pela vida e aqui uma questão acerca do meu ponto de partida é uma questão muito instigante que traz uma passagem de Nietzsche num parágrafo se não me engano quinto ou sexto não sei muito bem mas um dos primeiros parágrafos de para além de bem e mal e lá Nietzsche vai dizer que na verdade a filosofia nada mais é do que a condição do seu próprio autor mas se nós lermos este parágrafo daí a importância de nós contextualizarmos os textos se nós lermos este parágrafo Nietzsche não está falando de mim mesmo ele está falando dos filósofos de modo geral que batizam as suas ideias com nome de verdades portanto mais uma vez Nietzsche está se colocando contra a filosofia dogmática os filósofos que batizam as suas ideias com nome de verdades isto aparece junto com essa frase estes sim o que são as obras deles nada mais do que as confissões dos seus próprios autores mas já que já que chegou a essa questão a partir de para além de bem e mal eu queria trazer uma outra passagem para além de bem e mal eu queria trazer o 289 de para além de bem e mal e aí sim Nietzsche está falando da sua própria filosofia ele não está falando dos filósofos dogmáticos e o que Nietzsche vai dizer Nietzsche vai dizer que o filósofo é um ermitão que todo filósofo é sempre um ermitão e que na verdade esse ermitão ele vai continuar sempre a cavar e que ele Nietzsche eles confiam muito daqueles que abandonaram em um determinado momento a pá e deixaram de cavar essa passagem eu tenho muitíssimo apreço eu gosto muitíssimo desse texto tem a ver com uma das características centrais da filosofia Nietzscheana que é o experimentalismo Nietzsche está colocando à prova permanentemente as suas hipóteses as ideias de Nietzsche elas são de uma certa forma hipóteses hipóteses não no sentido de opiniões mas são reflexões que tem validade enquanto não venham a ser substituídas por outras mas em consonância com o próprio dinamismo do pensamento eu lamento que Nietzsche não tenha substituído por outras suas considerações acerca das mulheres eu acho que ele estava muito impregnado do espírito da época porque ele escreve esse pensador que se quis extemporâneo não é? justamente que em vários momentos chegou a afirmar que os seus leitores estavam por vir enfim que ele escrevia para leitores que ainda não haviam nascido este filósofo no fim das contas ele se deixou realmente levar não só no que diz respeito às mulheres em relação a outras questões também como a da escravidão mas eu não vou entrar nelas enfim ele se deixou levar ele se deixou impregnar realmente pelo espírito da época havia ali em cima vocês estão me trazendo um número muito grande de questões eu mal consigo eu mal consigo dar conta do que eu estou lendo aqui agora lá lá adiante enfim antes dessas que me foram colocadas agora havia outras não é? enfim que eu gostaria de ter abordado me perguntavam de Luce Henri Garret por exemplo que é uma feminista que segue aqui que segue aqui aí está que segue as posições de Derrida de Sarah Kaufman etc eu diria que ela tem uma maneira muito muito peculiar de lidar com o texto luthiano na verdade eu diria que eu não sei se é exatamente um trabalho de filosofia eu acho que é um trabalho extremamente pessoal eu não descarto me parece realmente importante como trabalho mas eu realmente não vou por essa via porque seria adotar a via do Derrida e da Sarah Kaufman enfim Derrida sobretudo Sarah Kaufman e Luce Henri Garret elas foram duas mulheres que que propiciaram que as feministas fizessem de Nietzsche um grande interlocutor e é uma posição que eu não sigo como eu procurei mostrar aqui o Samir pergunta se é uma metáfora da sua filosofia não eu acho que nós temos de trabalhar aqui nós nós já conversamos sobre essa questão do além de bem e mal mas o Samir pergunta por exemplo em que medida a visão de Nietzsche sobre as mulheres é preconceituosa pode ser vista como metáfora de sua filosofia eu acho que sobre isso também nós já trouxemos eu acho que a posição de alguns franceses como Blondel foi o primeiro deles e até hoje há vários outros que seguiram nessa linha que é preciso trabalhar com as metáforas em Nietzsche eu acho que isso é perder de vista completamente a relação mais direta com as proposições com efetivamente o que está dito ali é uma maneira rasa de se ler a filosofia Nietzsche é realmente o que eu penso a respeito agora se é uma posição preconceituosa sim há todos os preconceitos da época que Nietzsche carrega com ele mas há também uma íntima relação entre essas observações acerca das mulheres e o projeto filosófico Nietzsche Nietzsche por exemplo é um grande crítico do que ele chama de ideias modernas e dentre essas ideias modernas uma central é a ideia de igualdade e é justamente essa mesma crítica que ele faz à democracia que ele vai fazer ao movimento de emancipação feminina atingindo como serve a ideia de igualdade a igualdade é entendida por Nietzsche como nivelamento como supressão das diferenças das singularidades etc né bem que mais que nós poderíamos sobre que mais que nós poderíamos conversar eu acho que eu já estou aqui eu já estou aqui extrapolando o tempo não é eu não quero eu não quero eu não quero exagerar na minha fala eu acho só que havia uma pergunta do Moisés sobre passou já sobre a pesquisa Nietzsche hoje no Brasil e no exterior se poderia fazer alguma colocação nesse sentido sim 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 eu gostaria na verdade enfim eu aproveito a ocasião Vânia para parabenizar a sua iniciativa queria me congratular felicitar você pela sua iniciativa porque na verdade leituras da filosofia de Nietzsche é extremamente instigante com o curso esse que você propõe na medida de vários pontos de vista mas na medida por exemplo em que você traz a possibilidade de que os ouvintes por assim dizer eles tenham contato com diferentes abordagens da filosofia Nietzsche e além disso você também dá oportunidade a que os membros do GEM tragam as suas próprias pesquisas para dentro do seu curso na verdade o que eu trouxe é que hoje foi a minha pesquisa mais decente estou trabalhando nisso trabalhando nisso já há alguns anos enfim disso que eu tenho tratado na verdade eu terminei agora de redigir aquilo que virá a ser eu espero meu 20º livro ele foi redigido em francês diretamente e eu estou trabalhando atualmente na tradução para outras línguas bom mas dito isso qual é a maneira que nós temos de trabalhar nós do GEM né essa que eu procurei trazer de modo muito geral espaço que talvez agora seja realmente o caso você tem toda a razão de me concentrar e aprofundar e antes de mais nada lidar diretamente com os textos e lidar com os textos significa no primeiro momento aquilo que nós chamamos podemos chamar de leitura estrutural ver de que maneira os argumentos estão ali agenciados articulados qual a ideia central do texto as outras ideias qual é a relação lógica que há entre elas isso nos vai permitir ter uma relação com o texto deixando de lado os nossos achismos as nossas opiniões as nossas preferências pessoais nós vamos estar nos colocando a escuta do autor isso serve para Nietzsche ou qualquer outro no caso de Nietzsche é ainda mais importante porque nós temos de levar em conta que pensando em chaves de leitura nós temos de levar em conta por exemplo por exemplo a pontuação né então uma mesma proposição ela pode ter sido escrita por Nietzsche num tom jocoso num tom assertivo num tom irônico num tom dubitativo ou seja a pontuação nos auxilia a entrar um pouco mais fundo nas afirmações ou nas proposições de Nietzsche além disso é o que nós sempre dizemos não importa apenas o que Nietzsche diz é muito importante como ele diz e como ele diz tem a ver com isso que nós estamos trazendo aqui mas importa também sabemos quem são os interlocutores de Nietzsche falamos aqui de dois textos de além do bem e mal há um mais um por exemplo acho que é o 16 não estou bem lembrada em que Nietzsche vai estabelecer um diálogo com Descartes sem usar a palavra Descartes fantástico ele é com quem Nietzsche está dialogando porque Nietzsche é um fino estrategista ele se alia por vezes a adversários para combater outros adversários e depois se voltar contra os aliados que já eram adversários também e combate-los a estratégia Nietzscheana ela é central para nós podermos ler de maneira mais pertinente os textos de Nietzsche bom além disso nós temos de prestar muita atenção no pluralismo que há na filosofia Nietzscheana muitas vezes eu ouvi muito as pessoas falarem não, mas Nietzsche é um pensador contraditório mas não é bem isso isso é uma forma rasa de lidar com o pensamento Nietzscheano porque na verdade Nietzsche vai perseguir uma mesma ideia a partir de diferentes ângulos de visão a partir de várias perspectivas que por vezes se complementam por vezes não por vezes abrem ainda outros caminhos possíveis então uma mesma palavra vou tomar por exemplo a palavra alma fantástico a palavra alma ela é usada em vários sentidos palavra alma é usada por exemplo no sentido que a ela atribuem a metafísica e a religião cristã e Nietzsche vai combater a alma assim entendida mas a alma também é entendida como corpo vejam que extraordinário e aí nós temos mais uma passagem de para além de bem e mal em que Nietzsche vai falar num edifício coletivo de muitas almas e ao usar o termo alma ele está se referindo aos elementos microscópicos que constituem o corpo bem tudo isso seria necessário levar em conta quando entramos em contato com os textos de Nietzsche e no que diz respeito ao GEM esse é o trabalho que nós fazemos com essas chaves de leitura mas nós vamos além nós vamos além porque nós confrontamos as nossas interpretações com uma bibliografia secundária extensa sempre atualizada nós precisamos sempre partir do status question até onde nós desenvolvemos este este problema até onde nós chegamos e é a partir daí que nós continuamos a nossa pesquisa é levando adiante para não arrombar é uma frase que na verdade os meus alunos sempre se assustavam com ela é para não arrombar portas abertas ou seja para não fazer o que já está feito nós temos de e essa é a responsabilidade de todo pesquisador e é isso que nós do GEM procuramos fazer de diferentes maneiras e graças a sua iniciativa Vânia que eu felicito que eu felicito uma vez mais aqui terão oportunidade de ouvir de entrar em contato com diferentes abordagens do pensamento Nietzscheano no contexto do GEM temáticas temáticas muito amplas muito diversas entre si mas tendo por base essa maneira de lidar com os textos de Nietzsche há alguns que vão fazer um trabalho de fontes também leituras que Nietzsche fez há aqueles que vão fazer um trabalho de recepção como as ideias de Nietzsche chegaram ao Brasil há aqueles que vão fazer um trabalho um trabalho de interlocução de Nietzsche com as ciências por exemplo e daí por diante tudo isso o seu curso está proporcionando então Nietzsche no Brasil nós enfim é a forma que o GEM tem de trabalhar o GEM Vânia talvez você já tenha apresentado ou possa apresentá-lo depois com as nossas três frentes de trabalho é um grupo extremamente produtivo que existe desde há 25 anos faz 25 anos que nós existimos com as nossas três frentes de trabalho Vânia terá oportunidade de falar a esse respeito se não falou ainda os cadernos Nietzsche a coleção Sendas e Veredas e os encontros Nietzsche enfim e nós temos uma inserção internacional nosso grupo é internacional enfim nós temos os GEMs espalhados por todo o país do Ceará até o Rio Grande do Sul e é um grupo internacional na medida em que conta também com pesquisadores europeus e aqui eu queria trazer uma palavra sobre o que as nossas agências de fomento à pesquisa normalmente dizem insistem na internacionalização da pesquisa eu insisto nesse ponto eu gosto de voltar sempre a esse ponto porque para mim como brasileiro é importante e quando se fala em internacionalização da pesquisa o que se entende normalmente? bom nós convidamos professores estrangeiros para virem dar cursos aqui enfim publicamos os textos deles e o que nós fazemos? nós enviamos os estudantes para fazerem estágios no exterior não é dessa maneira que eu entendo a internacionalização e não é dessa maneira que o GEM se internacionalizou o GEM se internacionalizou levando o seu trabalho para dialogar com grupos de pesquisa nichianos fora do país e portanto participando de congressos lá e discutindo em pé de igualdade com outros especialistas e igualmente participando de publicações conjuntas fora do Brasil e levamos isso de forma qual é esse NIT nosso que vai é um NIT antes de mais nada que tem como ponto de partida essa metodologia que eu procurei trazer aqui está bem? está ótimo agradeço muitíssimo a sua presença a sua fala eu estou vendo aqui alguns comentários o pessoal muito feliz já escrevendo né fã clube Scarlett que é uma forma de comunicação via rede né que é uma mais amistosa e curta mas que expressa um encantamento diante da sua exposição então eu agradeço muitíssimo Vânia uma vez mais a oportunidade e eu peço que aqueles que queriam conversar comigo que nós tenhamos outras oportunidades para levar adiante essa conversa fico muito grata por todas as perguntas que me foram dirigidas enfim e mais uma vez eu só posso agradecer a você e ao suporte técnico também que nos permitiu estar aqui juntos sim sim sem eles não seria possível tá bom então aí deixo boa noite boa noite bom eu gostaria aqui já que eu no primeiro dia eu comecei já falando sobre o que falaria e não falei tanto do GEM que é o grupo de estudos Nietzsche que foi fundado pela professora Scarlett em 1996 já faz um bom tempo como ela colocou dele faço parte desde 98 e que tem sempre dois encontros Nietzsche no ano um no primeiro semestre e um no segundo e que publica a revista Cadernos Nietzsche que atualmente publica três edições ao ano e a coleção Sendas e Veredas que publica ensaios sobre Nietzsche mas também traduções de textos que serviram de fonte para os estudos dele e a inserção como a professora Scarlett disse no grupos internacionais na Ipernit e no grupo internacional de pesquisa Nietzsche que tem sua sede na França e a gente tem tanto a possibilidade de apresentar as pesquisas lá quanto de publicar as nossas pesquisas quando eles realizam coletâneas bem falando disso então sobre sobre Nietzsche eu gostaria aqui de retomar tendo em vista o horário algumas questões que que haviam sido feitas eu não estou com o nome da pessoa aqui mas alguém perguntou sobre o livro o andarilho e sua sombra ou o viajante e sua sombra a gente costuma conhecer pelo andarilho e sua sombra na verdade de isso era um texto escrito por Nietzsche que a partir ali de 79 até 81 quando ele tem as miscelâneas e sentenças e esse texto o andarilho e sua sombra ele os publica como humano demasiado dois então tem dois volumes de humano demasiado humano volume um e o volume dois esse texto andarilho e sua sombra está no volume dois por isso que a pessoa via de regra não o encontra e uma outra pergunta que me havia sido feita deixa eu localizar aqui que é que eles colocaram para eu responder aqui ó podemos é da Carol podemos dizer que Nietzsche desloca o conceito moral até então enquanto uma constante pré-determinada para uma compreensão dela enquanto uma variável dependente de outras tempo indivíduo posição que este indivíduo ocupa na sociedade nesse contexto alguma relação com a ideia de lugar de fala bom vamos começar aqui pelo início de fato quando ela diz ele desloca a questão moral de uma de um local pré-determinado quer dizer não existe mais um um conceito de dever incondicional que determine como o sujeito deve agir nem existe de outra parte conceitos como consciência e liberdade que permitem responsabilizar o sujeito pela ação moral então não há aqui nenhum elemento anterior prévio determinado que se possa atribuir a uma moralidade Nietzscheana então de fato a compreensão da moral envolve uma é uma variável que depende de outras mas quais são as outras depende da avaliação de um tipo depende da multiplicidade de impulsos nele presente se ela expressa uma agregação hierarquizada e portanto uma vida ascendente ou se expressa uma desagregação completa e portanto um declínio é nessa perspectiva de ascensão ou declínio que está o lugar de onde se fala quer dizer esta fala não é uma fala consciente não é produto de uma deliberação mas é o resultado de uma luta entre expulsos que expressam sua perspectiva através dos valores e por isso que para Nietzsche teremos duas perspectivas distintas uma que expressa a ascensão da vida e a outra o declínio que diferenciam-se pela adesão a princípios opostos que ele classifica como moral de senhores e moral de escravos tipo senhor tipo escravo bem eu gostaria também de trazer aqui uma outra interpretação já que nós ouvimos a professora Scalett de falar do trato do texto a importância do texto para além da relação do texto com propriamente a vida do Nietzsche e aí eu gostaria de falar de um autor que é o Eric Blondel que ele escreveu no mesmo colóquio de Serisi em que nós eu comentei que o Foucault escreveu Nietzsche Freud e Marx como uma aurora de uma nova hermenêutica e o Deleuze escreveu o Nietzsche como a aurora de uma contracultura esse autor o Eric Blondel um francês escreveu as aspas de Nietzsche e é algo que é interessante para a nossa leitura do pensamento dele a partir dos textos que ele procura mostrar que o Nietzsche através das aspas dos travessões ele procede ele realiza recortes significativos tentando mostrar aquilo que pertence ao vocabulário dele como não estando entre aspas e aquilo que não pertence colocado entre aspas de modo a expressar através delas recortes significativos em termos de pertencimento ou não à filosofia eu dou um exemplo realidade realidade remete a algo fixo e portanto não pertenceria à filosofia Nietzscheana ele coloca via de regra a realidade entre aspas já o termo efetividade que é um termo mais em consonância com o pensamento dele ele não aparece entre aspas então o estudo do texto nos permite verificar tanto o aparato conceitual e a maneira como ele é construído mas também o uso de alguns traços que também expressam sentidos na obra do pensador não sei devido a horário 20 20 e 53 vocês gostariam que eu continuasse a expor o que estávamos trabalhando podemos ver um pouquinho mais da moralidade do costume em Alexandre Moisés vocês perguntam aí por favor continuamos mais um pouco bom vou continuar aqui então já que nós começamos a falar da moral terminamos semana passada na ou perdão ontem com o ressentimento nós vamos hoje ver a moralidade do costume e a relação dela com o que se denomina de faculdade do esquecimento inclusive ontem também havia uma pergunta com relação a faculdade do esquecimento então nós vamos dizer que para Nietzsche há essa faculdade enquanto ela é justamente guardiã da ordem psíquica porque há de se esquecer para poder agir criar organizar enfim dominar mas esse mesmo homem que tem na faculdade do esquecimento a sua guarda de plenitude de plenitude como tarefa da natureza que desenvolver em si uma memória e aí o Nietzsche diz eu vou citar criar um animal que possa prometer não é essa tarefa paradoxal que a natureza deu a si mesma a respeito do homem quer dizer fazer nesse animal necessariamente esquecedor ele dirá para quem esse esquecimento é uma força e para ele ele teve que contrair uma memória com a ajuda da qual o esquecimento foi suspenso em determinados casos em quais casos esse esquecimento é suspenso nos casos em que há a necessidade de prometer bem e aqui já que estamos falando da criação de uma memória e nós falamos no ressentimento que há uma memória dos traços que ao invadir a consciência impede a receptividade ao novo quando eu falo dessa memória da vontade não é uma memória de traços mas é uma memória ativa uma vontade ativa como diz Nietzsche que persiste querendo o que já quis por isso ele diz que é uma memória da vontade que no caso manifesta esse querer e deseja fixar o que pode ser querido e aquilo que jamais deve ser bom para Nietzsche a origem da responsabilidade está diretamente ligada ao que ele chama de moralidade do costume que que é essa moralidade do costume é aquela que fez o homem uniforme em certo sentido igual entre os iguais e a partir disso calculável regular é o trabalho de mudagem da consciência que se efetiva ao caráter vamos dizer assim fugidio que é determinado pelo esquecimento contrapõe-se uma consistência mediante a introdução da memória a moralidade do costume é percebida como a capacidade ou a condição do humano de obedecer a lei e o referencial regulador desta tradição encontra-se justamente numa autoridade superior a que o se obedece não porque ela manda fazer algo seja útil mas simplesmente porque ela manda é assim que o Nietzsche vê que os homens teriam desde as origens mais primitivas essa primitividade eu pelo menos a entendo como ação da cultura sobre o homem nesse sentido a própria inscrição social dele desenvolvido a atitude de obedecer a leis e esse movimento que impõe a cultura e leva o homem a obedecer a leis é chamado de moralidade do costume nele eu vejo que não há como eu havia também colocado ontem uma incondicionalidade da norma mas uma incondicionalidade da obediência o Nietzsche no livro Aurora ele traz um exemplo de um povo eu vou ver se eu localizo a passagem aqui que dá para a gente verificar o sentido disso aqui ó primeiro princípio da civilização em Aurora parágrafo 9 nos povos selvagens existe uma categoria de costumes cujo objetivo parece ser o costume por si mesmo regulamentos meticulosos e no fundo superfluos a interdição de raspar a neve dos sapatos com uma faca de se servir de uma faca para arrumar o fogo de pôr um ferro no fogo e a morte atinge aquele que infringe em tais ordens mas que constantemente mantém conscientes a presença constante dos costumes a obrigação ininterrupta de agir conforme os costumes com o objetivo de reforçar o grande princípio que está na origem das civilizações qualquer costume vale mais que a ausência de costumes quando eu me refiro a incondicionalidade da obediência é justamente na perspectiva de que qualquer costume vale mais que a ausência dos costumes então esses dois exemplos que ele traz de não mexer a neve não raspar os sapatos com uma faca não mexer o fogo com uma faca ou com um objeto que seja de ferro e a punição de morte para quem o fizer no parágrafo em que ele trata ele remete a necessidade da prescrição desta moralidade enquanto vai formar o homem e torná-lo confiável fazê-lo aprender o que ele pode querer e o que jamais poderá ser querido esse é o papel da moralidade do costume que na avaliação que faço do Nietzsche é uma perspectiva afirmativa da moralidade porque nós não temos ainda a perspectiva pessoal de avaliação do ato moral mas justamente algo que está independente da norma mas dependente da prescrição propriamente dita bom e o que nós vamos ver que quando há uma mudança desta moralidade do costume para um outro tipo de moralidade em que nós vamos ter um interesse pessoal relativo a questões morais para Nietzsche esta interpretação que remete à individualidade e o interesse pessoal às questões morais só passa a vigorar a partir da interpretação socrática e constitui-se como uma exceção que conflita com o sentido de moralidade que prescreve o sacrifício do indivíduo como simples exigência de respeito ao costume eu tenho uma outra citação do Nietzsche aqui aqueles moralistas em contrapartida que assim como os seguidores das pegadas socráticas inculcam no coração do indivíduo a moral do autodomínio e a abstinência como seu proveito mais próprio como chave pessoal para a felicidade constitui a exceção e se nos parece diferente é porque fomos educados sob sua influência então é justamente aqui que a gente vê essa cisão radical entre a moralidade do costume que prescreve a obediência incondicional ao próprio costume e a incondicionalidade da norma que surge numa perspectiva socrática que aponta para a perspectiva individual em detrimento da posição e do poder de uma tradição que prescreve aquilo que se deve fazer e aquilo que jamais poderá ser feito e quando Nietzsche se refere ainda em aurora a esse trabalho da moralidade a essa tarefa fundamental ele afirma o imenso trabalho daquilo que chamei a moralidade do costume o verdadeiro trabalho do homem sobre si mesmo durante o mais longo período da espécie humana todo o seu trabalho pré-histórico e vejo justamente como esse trabalho em que o homem é adestrado formado e no final da moralidade do costume o que o Nietzsche teria ele teria o que ele denomina de indivíduo soberano que é aquele que se assemelha somente a si e que está liberto da moral dos costumes o indivíduo autônomo e supramoral porque aí ele justamente vai dizer que autônomo e moral se escolhe e é o indivíduo de vontade própria independente do rato então o que que nós temos nós temos a moralidade de costume essa ação do homem sobre ele mesmo através de uma tradição que manda agir de determinada forma sem questionamento que tem como ponto final o essa noção de indivíduo soberano agora nós chegamos a esse indivíduo soberano diria não porque não chegamos ao indivíduo soberano porque entre o processo de adestramento do homem em que ele aprende uns quero e uns não quero e o indivíduo soberano se interpõe a moralidade socrático platônica e a partir dela acaba por comprometer o projeto de autonomia desse indivíduo soberano bem eu preciso dizer aqui que há controvérsias quanto a interpretação do indivíduo soberano eu o vejo desta maneira que eu expliquei para vocês enquanto fruto maduro da realização do homem enquanto a ação do trabalho da tradição sobre ele e eu cito aqui como a conclusão a qual eu chego que a moralidade do costume era então um meio mas um meio necessário para o amadurecimento do indivíduo soberano o fim do processo de realização do homem requer a plena formação dele que é atingida quando se dá a supressão da própria moral mas é preciso primeiro a imposição da lei para posteriormente obter um homem pleno capaz de criar lei contudo o fim do processo não implica a supressão da diferença e a proliferação igualitária de indivíduos mesmo na época da moralidade do costume o Nietzsche sempre vai acrescer na o termo igualdade sempre é acrescido apenas aos iguais porque não há no caso para ele identidade e a gente sempre vai ver aqui que esse indivíduo ele é caracterizado por ele como um homem de vontade durável e inabalável que encontra nessa posse a medida dos seus valores considerando os outros a partir de si mesmo ele os venera ou despreza e necessariamente ele honra seus iguais os fortes e confiáveis então se nós temos de um lado um animal homem sujeito apenas aos seus afetos e temos de outro lado um indivíduo que toma si como medida de valor e que empenha a sua palavra a gente vai ver como é possível que esse animal homem venha a ser capaz de empenhar a sua palavra e isso se dá simplesmente porque existe uma ação de adestramento da moralidade do custo e é essa ação de adestramento que produz a responsabilidade na medida em que suspende a exclusividade dos afetos como guia da ação a responsabilidade aparece em si assim como o domínio do homem sobre si como o domínio dos afetos para a gente dizer a consequência dessa a consciência dessa responsabilidade tornou-se extinto e a denominação melhor seria justamente consciência né bom a consciência então como nós vamos ver esse estado de manter presente a promessa ele é produto de um longo processo de violência e crueldade Nietzsche investiga os diversos mecanismos criados para que o esquecimento cede esse espaço para uma memória da vontade de modo de modo que o homem pudesse responder por si no porvir ele vai dizer e eu cito imprime-se algo a fogo para que permaneça na memória somente o que não cessa de fazer mal permanece na memória então o que que o Nietzsche viu a imposição da dor é inversamente proporcional à memória quanto mais o esquecimento impede a fixação da ordem mais se torna imprecedível a introdução de práticas dolorosas então é justamente através de sacrifícios e práticas cruéis que se obteve no homem e através dele um domínio sobre os afetos e com isso se obteve o convívio social cito novamente Nietzsche para a genealogia da moral aqui essas citações da genealogia são da segunda parte culpa má consciência e companhia graças a esse tipo de espetáculos a tais procedimentos terminou-se por guardar na memória cinco ou seis não quero a cujo sujeito deu-se uma promessa a fim de se beneficiar das vantagens da sociedade e com efeito graças a essa espécie de memória acabou-se por se render a razão a razão o sério a mestra das paixões todas essas lúgubres que se chama de reflexão coisas lúgubres todos esses privilégios e esses atributos do aparato humano quão caro se pagou quanto sangue e horror se encontra no fundo de todas as coisas boas bem o que nós temos aqui nós temos como se dá a passagem como eu disse dessa desse animal o homem a alguém que é capaz de realizar uma promessa e o Nietzsche diz que vislumbrou que a dor é um recurso e o melhor recurso da minimotécnica só o que não passa de doer permanece nessa memória aí ele vai como ele vai chegar a isso como ele vai explicar que esse tipo de procedimento de fato houve novamente recorrendo ao procedimento genealógico ele vai ver no longo texto hieroglífico difícil de decifrar o passado moral humano as formas através das quais se fez com que o homem cumprisse uma determinada promessa e aí ele remonta por exemplo a lei das doze tábuas e lá há uma equiparação de dano e dor eu sempre que o homem empenha a sua palavra o correspondente deste empenho que ele faz um empréstimo de um valor ele vai pagar o dano causado a outra mediante o pagamento através de uma dor de onde ele dirá que ver sofrer e fazer sofrer dá prazer gente eu não sei se vocês leram o mercador de veneza do shakespear mas lá nós temos uma passagem que remete justamente a isso porque um dos dos que tem a a frota de navios ele faz um empréstimo esperando o retorno deles e eles terminam por naufragar e como ele era um nobre fez um empréstimo aí vemos outras questões que quem está lá com a posse do dinheiro e o empresta é um judeu e ele no caso ele assina um contrato que ele vai dar uma libra de carne caso ele não possa resgatar a dívida e enfim quando no livro no caso isso ele não precisa pagar porque no contrato não estava escrito sangue depois se levanta então ele acaba não pagando mas essa associação que nós vemos no mercador de veneza que é uma associação que o NIT percebe presente nas legislações mais primitivas as primeiras legislações nesse sentido que é uma equiparação entre esse dano e dor então por isso que ele vai afirmar por exemplo eu vou citar aqui uma citação de Aurora nada foi comprado mais caro do que este pouco de razão humana e de sentimento de liberdade que agora constitui nosso orgulho mas é esse orgulho que nos torna quase impossível sentir afinidade com aqueles descomunais lances de tempo da moralidade do costume ou eticidade do costume que prescerem a história universal como história básica efetiva decisiva que estabeleceu o caráter da humanidade quando o sofrimento valia como virtude a crueldade como virtude a vingança como virtude a negação da razão como virtude pensais que tudo isso se modificou e que com isso a humanidade deve ter mudado de caráter ó conhecedores dos homens aprendei a vos conhecer melhor é que o que o Nietzsche vai dizer vai tentar nos mostrar é que justamente quando se equiparava dano e dor a dor permanecia na exterioridade eu sempre poderia resgatar a minha dívida mediante a submissão a uma dor num determinado momento que ele coloca com justamente o Deus cristão no momento em que Jesus morre que é crucificado e resgata os pecados da humanidade ele dirá que a dívida se torna impagável a responsabilidade que era outrora dívida se torna responsabilidade culpa e é por isso que o homem ao invés de ver se como cruel ele passa a exercer a crueldade contra ele mesmo e é em vista disso que o Nietzsche vê este homem como sendo eminentemente doente eu quero achar aqui uma outra ataca bem se nós tomamos a dupla significação da palavra chu ela designa ao mesmo tempo culpa e dívida num primeiro momento ela designa a dívida e esta dívida eu sempre posso resgatá-la mediante a submissão da dor quando essa palavra que outrora designava a dívida se se torna culpa e aí nós vamos achar onde está aqui eu quero achar uma passagem aqui deixa eu ver porque deixa eu ver eu quero achar uma citação do Nietzsche ele vai falar que aqui se mediu pela primeira pessoa 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 ah tá aqui ó logo se chegou com grande generalização ao cada coisa tem seu preço tudo pode ser pago o mais antigo e mais ingênuo cano moral da justiça o início de toda bondade de toda equidade sobre a terra justiça nesse primeiro grau é a bondade entre os que têm potência mais ou menos igual de se acomodarem uns aos outros e de por meio de um igualamento voltarem a se entender em referência aos que têm menos potência ou agi-los abaixo de si a um igualamento bem então o que que nós temos nós temos a moralidade do costume e nós temos quando da existência da lei o justo e o injusto dependem tão somente da existência dela nesse momento ainda não temos a presença de uma compreensão individual da moralidade por que que eu a vejo afirmativa dois motivos primeiro tinha falado para vocês já da tragédia antígona e colocado que eu vejo nela a presença de um embate entre a tradição que é justamente a possibilidade de conceder a um dos irmãos da antígona os ritos funerais independentemente do que ele fez já que assim é prescrito pela pela tradição enquanto incondicionalidade da obediência e a determinação do creonte a lei positiva enquanto determina que ele não deve ter os ritos funerais justamente porque ele atacou Tebas nós temos ali justamente a separação entre a incondicionalidade da norma que é a lei imposta pelo poder humano e a incondicionalidade da obediência que remonta a tradição e é maior que o próprio humano quando eu vejo isso ainda em Nietzsche como sendo uma moral afirmativa novamente eu vejo porque para Nietzsche a progressão da ideia ou seja aquilo que nós denominamos como transposição do valor para o plano imaginário inicia por escrito com a filosofia de Platão já que Sócrates não nos deixou nenhum texto bem na filosofia de Platão nós vamos ter justamente na eu acho que era no livro sétimo que há uma não não começa ali no livro quatro é uma contraposição entre a de Manto que é o irmão do Platão e o Trasímaco que representa o sofista e o que que vai dizer o Trasímaco ele justamente vai explicar de onde o que determina o que é justo ou injusto primeiro ele fala do forte no início mas depois num dado momento ele vai dizer que o justo e o injusto só existem a partir da lei e o Platão através do Sócrates que é a personagem vai tentar mostrar como a afirmação do Trasímaco não tem sentido porque esse discurso dele pode ser em alguns casos e não ser em outros como Platão justamente se contrapõe a cultura grega que o antecede tanto aos poetas quanto a qualquer visão do poder da tradição nós vemos que quando Nietzsche faz essa descrição da moralidade do costume enquanto remontando a tradição e a incondicionalidade da obediência ela antecede a leitura socrático platônica que coloca uma negação dos impulsos negação do corpo negação de toda e qualquer possibilidade de manifestação do quero e do não quero numa perspectiva afirmativa então então é isso e aí nós vamos ter depois a moral judaico-cristã que justamente vai se dar a partir do levante dos escravos na moral que o Nietzsche vê como sendo o movimento judaico-cristão lembrando sempre que nesse caso esse movimento judaico-cristão ele vai colocar em termos da filosofia platônica que o cristianismo seria um platonismo para o povo e convém para a gente só entender essa dimensão dessa moralidade do costume retomar uma afirmação que o Nietzsche faz em para além de bem do mal quando ele escreve quase tudo que chamamos de civilização superior repousa sobre a espiritualização e o aprofundamento da crueldade tal é a minha tese este animal feroz não foi de forma alguma abatido ele vive e prospera ele apenas se divinizou em outra passagem ele ainda continua para os homens que vivem no estado de guerra daquelas pequenas comunidades constantemente em perigo onde reina a mais rigorosa eticidade qual é o prazer mais alto o prazer da crueldade assim como também nesses estados é tido como virtude de uma tal alma ser inventiva e insaciável na crueldade de modo que para Nietzsche ver sofrer e fazer sofrer dá prazer ah eles estão dizendo que tem novas perguntas ah então é aqui que só só vou colocar aqui o Nietzsche vai dizer justamente que a gente pensa que tudo isso mudou a humanidade não mudou justamente porque agora a gente transpõe esta crueldade para um plano imaginativo e ele vai dizer e eu cito novamente para finalizar aquilo que deleita os romanos no anfiteatro os cristãos no êxtase da cruz os espanhóis na tourada os japoneses de hoje que se precipitam na tragédia os operários das periferias parisienses das periferias parisienses que sonham com revoluções sangrentas as Wagnerianas que se obscurecem todas as vontades extintas na música de os cristãos e isolda tudo que esses seres saboreiam e bebem a grandes goles com um misterioso fervor que é o filtro da grande circe que se chama crueldade ou seja onde diz ver sofrer e fazer sofrer dá prazer gente quando nós vemos é que hoje a gente não consegue imaginar como era outrora mas se vocês pegarem o vigiar e punir do Foucault e lerem aquela introdução sobre o suplício fica escandalizado com o que era feito com os criminosos e nesse caso toda a população ficava em volta pra assistir é isso que disse Nietzsche a existência da imposição da dor não é algo que não é uma interpretação dele é algo que ele encontra registrado no longo texto escrito da humanidade agora quando ele tenta compreender isso por que que eu vou substituir um dano por uma dor é que ele introduz interpretativamente o elemento do prazer de que ver sofrer e fazer sofrer dá prazer só isso justifica a equiparação eu ao lê-lo julguei que faz sentido por que por que que alguém aceitaria o meu braço no lugar de um dinheiro que devo porque ele tem algum prazer nessa atitude de subjulgar o outro e vê-lo sofrer mas isso ainda pertence a moralidade do costume que será de todo digamos assim suplantada quando houver a substituição da responsabilidade vívida pela responsabilidade culpa a permanência da dor na exterioridade a dor cumpre lembrar a necessidade do cumprimento da promessa e o pagamento do dano mediante a dor possibilita o resgate da dívida por isso estabeleceu-se uma equivalência que substitui vantagens por uma espécie de satisfação que se atribui ao credor para reembolsá-lo e recompensá-lo a satisfação de poder exercer o poder sobre o impotente a volúpia de fazer o mal diz Nietzsche pelo prazer de satisfazê-lo não bem essa é é um momento que apesar da crueldade o Nietzsche não vê o homem como doente por quê? porque esse sentido da dor como prazer ele se constitui na avaliação dele como um argumento a favor da vida de modo que ao invés de tirar o sentido da existência ele fornece elementos para a afirmação dela dando um sentido para a existência e eu vou citar uma outra passagem da genealogia hoje quando não se cessa de colocar o sofrimento como o primeiro argumento contra a existência como seu ponto de interrogação mais grave far-se-ia bem lembrar os tempos em que se julgava inversamente pois não se queria renunciar a fazer sofrer e se via nisso uma uma sedução de primeira ordem um verdadeiro encorajamento a viver a crueldade então ele diria que justamente talvez seja mesmo permitido admitir outra citação o prazer da crueldade não tenha desaparecido totalmente já que hoje a dor faz sofrer mais seria apenas necessário uma certa sublimação um certo refinamento esse prazer deveria se apresentar especialmente em termos de imaginação e de alma e adornado com nomes tão tranquilizadores que não pudessem despertar qualquer suspeita nem mesmo no mais delicado hipócrita a piedade trágica é um desses nomes e eis um outro as nostalgias da cruz bem então nós vamos ver aqui que mesmo com relação ao termo dívida nós temos uma mudança de avaliação num primeiro momento quando ela designa a palavra schuld designa dívida ela remete a um tipo enquanto avaliador que é o novo quando ela designa a culpa ela remete a um outro tipo como avaliador que no caso é o escravo então também houve uma pergunta que remetia assim como se dão as oscilações de poder na história então vamos dizer assim existe um elemento duradouro e o Nietzsche dá um exemplo também na genealogia que eu posso usá-lo que é o castigo então desde os primórdios da humanidade até hoje sempre se castigou este é um elemento duradouro agora o sentido do castigo é o elemento fluido este sofreu alterações no decurso da história e essas alterações se devem aqui a avaliações introduzidas a perspectivas que expressam um modo de ser enquanto agregação hierarquizada que acende enquanto viva vida ou desagregação completa que obstrui esta vida vamos dizer assim acho que por hoje a gente a gente encerra aqui e vocês podem deixar as perguntas que na próxima quinta-feira eu posso começar por elas o que que vocês acham há uma pergunta só pode ser Alexandre faz quer fazer Alexandre faz esses super tutores como eu disse esse sadismo estaria ligado ao dano que o não pagamento casaria na imagem na honra de quem emprestou podemos compreender que o pagamento pelo prazer mantém uma hierarquia entre quem tem o poder de emprestar e quem é fraco a ponto de ter que receber sendo ainda o não pagamento uma demonstração de poder de quem deve sobre quem emprestou é que é assim há uma questão por quê porque aquilo que é mais importante é que pode ser empenhado então no caso o Nietzsche mostra que no caso dos egípcios eles ofereciam como pagamento a vida após a morte entendeu que era tão caro assim que eles ofereciam a vida após a morte num contrato é que uma coisa é você dizer assim ó é diferente de você apedrejar alguém ou cortar um membro de alguém pra que ele não repita determinado ato tá por mais que se tenha o Nietzsche na avaliação Nietzscheana o castigo não torna o homem melhor ele dirá isso mas vamos supor que nós temos culturas que exercem esse tipo de procedimento não é o mesmo caso o caso que eu me refiro que o Nietzsche tá fazendo referência é quando as pessoas justamente elas empenham uma parte do corpo em troca de dinheiro hoje nós empenharíamos um apartamento um carro mas na época das primeiras legislações o que as pessoas empenhavam em troca de um dinheiro era um pedaço seu e o que o Nietzsche pergunta é justamente assim ó o que justifica uma igualação ou que é o termo melhor seria equiparação entre o dano que eu posso infringir a outro e a dor que eu me submeto é que aquele que empresta o dinheiro se ele não receber o dinheiro ele recebe em contrapartida um prazer que lhe permite ver o outro sofrer e aplicar esse sofrimento sobre o outro só isso justificaria a equiparação dessas coisas deu pra compreender Alexandre? Então acho que hoje a gente deixa terminamos por aqui e depois ele vai estar vendo a lista de participação e aí na semana que vem a gente começa nós vamos ter igualmente mais um palestrante do GEM mas teremos tempo para responder as perguntas e ir ainda para a má consciência que precisamos introduzir na genealogia da moral que é os elementos que nós temos ali são as dissertações bom e mal bom e ruim culpa má consciência e coisas afins e por fim os ideais asséticos é isso então agradeço a participação de todos e de todas boa noite a todos e a todas e os aguardo então na próxima semana para a gente continuar o curso de extensão leituras da filosofia de Nietzsche até logo para a gente O que é isso?